Música Eu vou preparar um purê de batata com queijo, fica comigo Bom, pra essa receitinha do purê de batata eu vou utilizar, tô utilizando uma colherzinha de manteiga pra se testar aqui Vou colocar a cebola, a cebola já tá com o sal de alho batido, tá? Vou deixar a cebola dourar aqui, tudo muito bem, porque aqui é porque eu gosto de mostrar ela dourar Bom, depois de eu ter dourado a cebola com o alho e a manteiga, agora gente, eu vou colocar aqui o creme de leite, tá? Aí eu gosto de fazer assim, tem gente que coloca primeiro a batata, né? Mas eu gosto de colocar o creme de leite, mesmo porque a minha batata já tá bem amassadinha Então eu gosto de dar essa refogadinha aqui, tá? Vou colocar o retinho, pra ele ter em creme de leite Já tem uma caixinha, tá gente? Aquelas caixinhas menorzinhas de creme de leite Eu gosto de fazer assim, ó, meio que como você vai fazer um estrogonol Aí eu gosto de dar essa misturadinha, como a panela já tava quente Agora em seguida eu vou colocar a minha batata, que já passei no espremedor, né? Eu tô utilizando aqui três batatas grandes Tirei do fogo aqui pra não tá mexendo Incorporando bem E agora eu já vou levar pra cá com o fogo, tá? Até incorporar E assim que incorporar aqui eu volto pra mostrar pra vocês A massa fica bem densa Pessoal, eu pus o leite aqui, mas não vou utilizar Porque a consistência já tá boa pra mim Então eu não vou colocar o leite Mas fica assim Se caso vocês quiserem colocar aí na casa de vocês Não quiser colocar o creme de leite, pode colocar o leite Eu que gostei, eu acho que a textura pra mim tá boa Então eu não vou apresentar o leite, tá bom? Aí eu vou colocar um pouco do recheio Vou espalhar bem aqui no fundo Em seguida eu vou colocar presunto E vou colocar a mussarela A Ana tá aqui, dá um oi pro pessoal, Ana Oi A Aninha chegou aqui na cozinha olhando Agora eu vou colocar mais um pouco O branco eu fiz pouco, eu não fiz muito Porque a gente aqui é pouco, são só três pessoas Então eu não fiz muito Mas se vocês quiserem dobrar É uma coisa bem simples, mas muito gostosa Prático de fazer, né? Muita gente até já sabe, mas a gente gosta de estar fazendo Porque tem pessoas que ainda não fazem, não sabem, né? Então a gente tenta fazer uma receitinha simples, mas bem gostosa Agora eu vou colocar mais uma camada de presunto Moçarela O queijo Um pouquinho pra ele E vou levar pro forno, tá bom? Daqui a pouquinho Eu mostro pra vocês Ela é prontinha Olha que delícia, gente É uma coisa facinha de fazer, né? E gostosa Porque, gente, é uma boa Você fazer uma coisa simples Mas que é gostoso, saboroso pra família É tudo O meu tá quentinho Tá bem de cheiro Tá vendo a fumaça? Deu até pra uma fumaça aqui Vou pegar de uma Vai tá uma delícia, gente Uma saladinha aqui Uma salada Muito bom Olha esse aqui Que delícia Quente, quente, quente demais Ó, é a fumaça Por isso que tá até meio molinho Por causa do pão Que tá quente Bem gremoso Hum Passa aí Na casa de vocês Me fala O que vocês acharam da receita Deixa um recadinho pra mim lá Me segue aí Um abraço a todos E até a próxima receita Um abraço a todos Um abraço a todos